Fala galera, tudo jóia? Estou aqui na farmácia Droga Arraia na divina de Limeira Nesse dia Brasil Pra mais uma Pega do Beijo Bora lá, vai passar uma gata aí Estou vendo uma gata lá no caixa Está pagando lá na Droga Arraia Lindo uma ruiva Vou esperar ela galera Vou chavecar ela hein galera Vamos lá, vamos ver se está certo galera Vai passar aí, vamos lá, bora lá comigo, bora lá Uma ruiva muito linda Queria fazer uma brincadeira com você Se eu ganhar eu venho ver Pode ser Conhece a brincadeira do pedra, papel, tesoura Então no 3 vamos lá No 3 vamos lá então 1, 2, 3 Pedra, papel, tesoura Ganhei ele, tesoura Ganhei pro cartel hein É isso aí galera, tudo jóia? Estou aqui hoje no centro de Piracicaba galera Será que vai passar uma gata aqui hoje? Vamos acordar a gata passada então galera Bora comigo, bora lá Pegadinha do beijo então, bora lá Será que está vindo? Nossa galera, vai vindo! Opa, vindo! Boa noite, tudo jóia? Que bom! Que bom! Você aceitaria fazer uma brincadeira comigo? Um beijo seu? Conhece a brincadeira do pedra papel tesoura? Vamos fazer uma melhor de três então? Vamos lá, é um beijo seu? Sim, vou ter ganhado! Tá bom, então vamos lá Três, quatro e... Pedra, papel, tesoura Pode desempatar agora Vai lá Um, dois, três e pedra, papel, tesoura Tá bom, então vamos lá Puxos! Puxos! Tá bom Uh... Amém! E aí galera, nossa galera, oi, tudo bem, posso conversar com você um pouquinho, e qual é o seu nome? É o Dara. Fique bem linda, vou fazer uma brincadeira com você, que se chama pedra-papel-pesoura, se eu ganhar o vendeiro seu? Vamos. Vamos lá? Melhor de três? Melhor de três? Pode ser. Tá? Três, quatro, pedra-papel-pesoura. Você ganhou? Calma, é feio. Vamos lá? Mais uma? Três, quatro, pedra-papel-pesoura. Vamos desempatar agora? Vamos lá? Três, quatro, pedra-papel-pesoura. Ganhei o papel. É isso aí galera, se você curtiu mais essa edição da pegadinha do beijo, que sim, deixa seu like aí pra mim, que tá ok? E bora compartilhar geral. Bora lá também se inscrever no meu canal de Mulas, vou conhecer um pouquinho lá também, vai tá o link aqui pra vocês, aqui ó, youtube.com.br Bora lá no Insta, deixa um coraçãozinho lá pra mim, coraçãozinho, fotinho, vou curtir no Insta, link aqui pra vocês, instagram.com.br Tá ok? É isso aí então galera, espero que vocês tenham se divertido, com mais esse que se foi aqui, fui! Tchau!